Sou um cortador de cana Eu tenho nos beijos dela Como a garapa mais doce Que em açúcar transformou-se No engenho do coração Uma noite de descanso Para mim é o suficiente Para amanhã novamente Manejar o meu facão Cortador de cana eu sou Pro canavial eu vou E a noite de volta ao ninho Tenho seus carinhos que pra mim guardou E a noite de volta ao ninho Tenho seus carinhos que pra mim guardou No verde dos olhos dela Beijo verde da esperança Do canavial que dança Ao som da valsa dos ventos Lá das planícies imensas É de onde agora eu venho Mandando cana pro engenho Pra ganhar nosso sustento Igual bagaço de cana Somos bagaços da vida Depois de ser exprimida Entre os cilindros da dor Porém a dor doce Porém a dor dói bem menos Que pra mim guardou Portador de cana eu sou Portador de cana eu sou Pro canavial eu vou E a noite de volta ao ninho Tenho seus carinhos que pra mim guardou E a noite de volta ao ninho Tenho seus carinhos que pra mim guardou Portador de cana eu sou Portador de cana eu sou Pro canavial eu vou E a noite de volta ao ninho Tenho seus carinhos que pra mim guardou E a noite de volta ao ninho Tenho seus carinhos que pra mim guardou E a noite de volta ao ninho